Marcos Mion não teve medo de investir pesado na hora de decidir onde iria morar com sua família. O apresentador é dono de uma belíssima residência no condomínio Fazenda Boa Vista, no município de Porto Feliz, no estado de São Paulo. A casa do apresentador foi pensada para que ele pudesse ter tranquilidade, luxo e conforto na hora de aproveitar a companhia da sua família. E definitivamente, não falta nada na residência, possuindo até mesmo uma incrível estátua do Homem-Aranha na sala da casa. A mansão conta com uma vista maravilhosa para a vegetação do condomínio, o que, sem dúvidas, contribui muito para o seu conforto. Dentro do imóvel, há uma belíssima decoração que brinca com contraste entre tons claros e escuros, dando um efeito muito bonito aos ambientes. Já a área externa é um verdadeiro paraíso para quem gosta de estar ao ar livre. Mion e sua família podem desfrutar de uma bela piscina.